Meus amigos, hoje estou aqui passando para parabenizar que hoje completa 33 anos do Núcleo dos Ostomizados. Trabalho muito bem feito, uma equipe extremamente comprometida e dedicada. E hoje também a Ilse, a coordenadora, completa 51 anos, que tem todo um trabalho juntamente com o doutor Sagay, várias pessoas aí que se dedicam imensamente a ajudar muitas pessoas com a situação dos ostomizados, que hoje dá carinho, dá afeto, voltando ao trabalho, trabalho psicológico, em várias esferas. Realmente, assim, um trabalho bem humano, que traz próximo a uma pessoa que tenha sofrido um acidente, que tenha um problema de saúde e automaticamente tenha sido ostomizado. Tem algumas imagens que eu gostaria que a técnica pudesse soltar, mostrando uma visita que nós fizemos também à técnica, um trabalho belíssimo do Núcleo dos Ostomizados. Então, completando hoje seus 33 anos, quero parabenizar todo o trabalho do doutor Sagay, de toda a sua equipe, em especial ao Ilse, que é a coordenadora. Então, nós vemos várias pessoas que procuram, não só de Cascavel, mas toda a região, que são atendidas e muito bem atendidas, muito bem assistidas, né? Por esse trabalho, esse empenho de pessoas valorosas que se dedicam para fazer o melhor. e estive lá com a gratidão, inclusive, instituindo o dia oficial, o dia dos Ostomizados. Então, para mim, foi uma honra também, para nós colocarmos oficialmente esse dia aqui, que foi na Câmara Municipal, por unanimidade. Nós vemos o empenho do trabalho que é feito, de todas essas pessoas que se dedicam. Mas, doutor Sagay, eu, Ilse, eu estive presente, teve também a presença lá do deputado estadual, Márcio Pacheco, também, que fez uma visita. Eu acho muito importante, né? Eu acho que conhecer os trabalhos como esse do Núcle dos Ostomizados. Nós vemos as pessoas, a dedicação que é feita desde a entrada, desde o início, a questão do carinho e a excepção valorosa de cada um deles, né? Então, fica aqui meu carinho apreço. Aos 33 anos de todo o trabalho, vejam, uma das pessoas que há muito tempo também já realizam um belíssimo trabalho, o senhor Ayrton, sempre frequente, está lá junto, é ostomizado também. E tive também o prazer, uma honra de entregar uma placa de honra, honrosa com esse dia, com esse feito. Então, hoje, para mim, é muito importante, né? Saber que nessa terça-feira vem a tribuna para parabenizar. Nós vemos que a política é feita de coisas boas, a partir do momento que nós colocamos a cargo de servir as pessoas. É importante, né? Eu acho que esse conhecimento de nós irmos até os locais e saber, comprometimento, a dedicação, como nós falamos, né? As pessoas, quando se dão conta dessa situação, que é a necessidade de usar uma bolsa, o quanto o psicológico é afetado. O cadeirante e tudo mais. Então, imagina, as pessoas são incluídas no mercado de trabalho, elas, do mesmo jeito, vão ter a sua vida. Leva a sua vida. Então, tem todo um trabalho psicológico, um trabalho intenso de tratamento, todo o cuidado que é feito com as bolsas, a maneira dos cuidados que são necessários. Então, aqui, eu uso a tribuna, com carinho e apreço, a toda a equipe, como novamente eu cito aqui, seus 33 anos, nesse momento sublime, só quem conhece a realidade de quem atende as outras pessoas, e, realmente, o reconhecimento é importante demais. Então, parabéns, doutor Sagaia, o Wilson, toda a sua equipe, o belíssimo trabalho que é feito do Núcleo, as pessoas muito bem excepcionadas, de toda a Cássicavel e de toda a região, que Deus continue abençoando a caminhada de vocês, com muita intensidade, muita solidez, com muita luz, paz, e sabendo o que eu sempre penso, qual que é a maior revolução de todos os que nós vivemos nesse mundo? O amor e o respeito. Não tenho dúvida disso. Que, com certeza, se nós tivermos sempre o amor e o respeito, nós temos tudo. Nós temos um caminho a trilhar, sabemos que esse momento, como sempre digo, é uma passagem, estamos nesse plano espiritual de passagem. Então, a construção do bem que nós nos propusemos a ser e a fazer, faz a diferença na nossa vida. Então, parabéns ao Núcleo dos Ostomizados, aos seus 33 anos. Luz, paz e energia para vocês. Obrigado, seu presidente. Obrigado a todos.